E cai o cérebro na esfera circundante do olhar Sem distinguir o teu olhar do meu Regulso nossos olhos descruzar Sem distinguir o teu olhar do meu Regulso nossos olhos descruzar E a força que nos meus dedos se extinguem Apenas pela suave cor da tés Peguem aos meus dedos que se vinguem No deslumbre e no risco da avidez Peguem aos meus dedos que se vinguem No deslumbre e no risco da avidez E quando o meu amor me sentir pronto Nada ouço de bondade do andar E quando o meu amor me sentir pronto Dentro em ti vou morrer devagar E quando o meu amor me sentir pronto Dentro em ti vou morrer devagar